Eu era uma menina, toda confortadinha Aí eu resolvi namorar Com puta de um babaca, que me deixava em casa E ia pra balada zoar Agora eu não quero saber de nada Solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa parada Eu não fico em casa, eu não fico em casa Eu vou dar o meu cu e o meu bucetão E nesse verão, nada mais importa Eu vou dar o meu cu e o meu bucetão E nesse verão, nada mais importa Vai meu cu de chota Vai botando vai Vai botando vai Vai botando vai Eu era uma menina, toda confortadinha Aí eu resolvi namorar Com puta de um babaca, que me deixava em casa E ia pra balada zoar Agora eu não quero saber de nada Solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa parada Eu não fico em casa, eu não fico em casa Eu vou dar o meu bucetão E nesse verão, nada mais importa Vai meu cu de chota Eu vou dar o meu cu e o meu bucetão E nesse verão, nada mais importa Vai meu cu e o meu bucetão E nesse verão, nada mais importa Vai meu cu e o meu bucetão E nessa bea Vai botando vai Vamos de chota A CIDADE NO BRASIL